E a gente abre essa edição falando da Rota do Tráfico Caipira. Três pessoas foram presas nesta madrugada com um veículo recheado de maconha. Repórter Michele Bacillari está em Penápolis, ao vivo, onde aconteceu essa ocorrência e traz mais informações pra gente. Michele, bom dia. Quantos tabletes foram apreendidos? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação ao vivo. Foram apreendidos mais de 500 tabletes de maconha, o que totalizam mais de 100 quilos da droga. Os três homens prestam depoimento neste momento aqui na delegacia de Penápolis, onde essa ocorrência foi apresentada. A abordagem foi feita nesta madrugada na rodovia Assis-Chateaubriand, aqui perto de Penápolis, uma das principais rotas de tráfico de drogas aqui no interior de São Paulo, a chamada Rota Caipira. A droga estava neste carro vermelho que vocês estão vendo agora nas imagens. Este veículo aí estava recheado de maconha. A droga estava escondida na lataria do carro, atrás dos bancos e também na parte de trás do veículo. Eles contaram à polícia, aos criminosos, que vieram do Mato Grosso do Sul e entregariam mais de 500 tabletes de maconha em Goiânia, no estado de Goiás, e que cada um receberia 2 mil reais para entregar a droga. A gente conversou com o sargento do tático ostensivo rodoviário, que explicou para a gente como a equipe impediu que essa quantidade aí de maconha chegasse ao destino. Acompanhe a entrevista. Por volta das duas e meia, foi dado sinal a um veículo Gol, com placa de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, e esse veículo parou, ele era ocupado por duas pessoas. Na sequência desse veículo vinha uma Saveiro, vermelha, placa de Goiânia. Foi dado sinal essa Saveiro também. O condutor da Saveiro não obedeceu, ele empreendeu velocidade, evadiu-se da abordagem, foi acompanhado pela equipe e em dado momento o condutor da Saveiro parou o veículo no acostamento e desembarcou tentando a fuga, mas ele foi contido e detido pelos policiais no momento, nessa tentativa. Depois de prestar depoimento aqui na delegacia de Penápolis, de onde eu falo ao vivo, os três vão ser encaminhados para a cadeia aqui mesmo de Penápolis. Um deles, Jéssica, já havia sido preso por tráfico de drogas e, de acordo com a polícia, na época ele usou praticamente a mesma rota, Mato Grosso do Sul, São Paulo, para transportar cerca de 600 quilos de maconha e agora, mais uma vez, essa tentativa foi frustrada, né, Jéssica? É isso mesmo, Michelle. E o problema é o seguinte, a tentativa é frustrada e a bandidagem continua, eles continuam, não tem limites, né, eles vão ali e continuam persistindo até que dá certo. Olha, uma história que a gente já está cansado de ver e noticiar aqui no SBT Interior. Obrigada pela sua participação, um ótimo dia de trabalho.